...do nordestino, ó... Que alegria, meu coração não tá nem cabendo no peito Prima, prima, eu tô doida, prima Vionese, cadê você? Eu vim aqui só pra dizer Vionese, cadê você? Eu vim aqui pra te dizer Super Vionese Pronto, meu filho, agora é só cumprir o voto com Deus, né? Porque com Lulinha nós já fomos lá, votamos no poder Glória a Deus e aos nordestinos Glória a Deus e aos nordestinos Glória a Deus e aos nordestinos Uh, 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 Lulinha Já acalmei um pouco meu coração E o seu, como é que tá? A vitória do Bolsonaro em São Paulo